que são adiados ou que tomam rumos diferentes após pedidos de avaliação psiquiátrica. É, eu sei. O cara mata, sacaneia, ou a mulher, porque também tem mulher que faz isso, depois, ah, eu sou louquinha ou eu sou loucão, não tenho condições de responder aos processos. Mas, de qualquer maneira, quando saem esses laudos psiquiátricos, eles são dados por profissionais que estudam para dar esses laudos. E aí, a justiça, os juízes, acabam tendo que decidir com base nesses documentos. Olha só. As duas crianças, Alice Nades de Oliveira, de 10 anos, e Joaquim Nades Jardim, de apenas 3, foram mortas pela própria mãe. Alegou que permaneceu desmaiada dentro do apartamento, versão que não pode prosperar, tendo-se em vista que ela limpou o apartamento. Pessoas em surto não limpam o apartamento. Em agosto de 2022, Eliara Paz Nades usou um travesseiro e um cachecol para asfixiar e enforcar os próprios filhos. Mas ela ainda não foi julgada. Na época, Eliara confessou o crime e está presa desde então. O Ministério Público também apresentou denúncia por duplo homicídio qualificado. Mas o processo está atravado na justiça, porque a defesa de Eliara entrou com um pedido de avaliação psiquiátrica. Após os exames, o laudo apontou que a mulher de 31 anos é psicopata. O que é dizer que uma pessoa é psicopata? Bom, a psicopatia nada mais é que uma ausência da capacidade de sentir. Então esse indivíduo não consegue experienciar situações de emoções, positivas ou negativas. Ele tem plena capacidade de compreender aquilo que ele faz, os crimes que ele comete, a motivação desses crimes. No entanto, ele não consegue medir, ele não tem uma métrica da gravidade do que ele está fazendo para atingir o objetivo dele. Mesmo com um diagnóstico assim, o psicopata continua cumprindo pena em um presídio normal. Este é outro caso que está parado na justiça. Às vésperas da realização do júri popular, os advogados de Ivo Marques de Jesus pediram que o homem fosse submetido a uma avaliação psiquiátrica. Ele é louco de sem vergonha, de covarde, isso ele é. Ivo matou a ex-companheira, Meire Cristine, e atirou contra a filha dela. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Segundo o Código Penal, o exame de insanidade mental é necessário sempre que existe alguma dúvida sobre a saúde mental do suspeito. Ele é utilizado para saber se a pessoa tinha discernimento, noção dos fatos ou crimes que cometeu. Caso essa pessoa seja considerada inimputável, não pode receber uma pena. Ao invés disso, é protocolado uma medida de segurança. E esse suspeito passa a ser considerado um paciente, podendo receber tratamentos médicos ou ainda ser transferido para o complexo médico penal. Segundo o psicólogo forense, não é possível burlar esse tipo de avaliação. Assim, os casos que são encaminhados para a internação realmente demandam esse tipo de cuidado. Como a história dessa mulher de 30 anos. Ela matou o próprio filho que tinha apenas 3 anos de idade. Foi considerada inimputável. Não pôde ser levada a júri popular. E está internada no complexo médico penal. Comprovada aí uma insanidade mental, esse indivíduo vai seguir um outro caminho. Ele não vai para um presídio, né? Ele vai para um local onde ele possa ser tratado e ressocializado, se possível, né? Porque ainda não obtivemos dados para tratamento da psicopatia. Agora, só para finalizar, do outro lado, do lado das famílias, daqueles que perderam seus entes queridos, na hora que recebe uma informação que a pessoa é considerada tantã, há uma revolta muito grande. Agora, eu só quero também dizer que quando nós temos pessoas que têm problemas graves de ordem psicológica, psiquiátrica, não quer dizer que não respondam ao processo. Existem as chamadas medidas de segurança. Só lembrando disso. Que são os antigos manicômios. Aí vai depender de uma série de coisas que não dá para discutir tecnicamente aqui, mas não é assim também. Não vai acontecer nada.